Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau E aí é isso, da gente entender o cinema como um todo, falando dessa divisão das funções, é claro que ela existe, mas, ao mesmo tempo, a gente estava numa horizontalidade. Então, tanto as minas da performance, quanto a fotografia, quanto o som, quanto o figurino, a gente pensava de uma forma sem hierarquias, no caso, apesar de existir a função de cada pessoa ali no sede, de cada equipe, bem demarcada. Mas esse pensar junto de que é algo mais horizontalizado. Eu achei muito interessante você falar sobre a questão da violência, Cid, porque a gente, assim, eu fico pensando nessa... A gente na construção de um outro significado, para além do que está posto sobre a gente, sobre a nossa imagem, sobre o que somos, os nossos signos, nossos valores e ancestralidade, que a gente vem trazendo, saindo dessa zona do fetiche, que são relações desarmoniosas que a racialidade cria. O processo de racialização dos nossos corpos cria entre pessoas brancas e pessoas não brancas. A forma como eles nos enxergam distorcida é fetichista. E aí eles entendem as coisas do jeito que eles entendem, sem uma vontade, de fato, de entender. Eu falo isso na minha monografia, que se pega o exemplo de algo, toma isso como um todo e se cria um imaginário. E põe aí. Se a gente vê diversos filmes que, inclusive, são clássicos da cinematografia brasileira, eles têm coisas que hoje, assim, a gente fala, meu Deus! Como, por exemplo, Orfeu Negro, que foi feito por um gringo. Aí é toda uma questão da romantização da pobreza também, romantização da miséria, a banalização da violência sobre os nossos corpos. A gente tem diversos exemplos, um exemplo muito... Não tão recente, mas recente. O vazante, aquela situação toda que teve no Festival de Brasília, e que, a partir disso, inclusive, o Festival de Brasília fez uma reformulação depois desse embate, que foi uma questão muito forte. E quanto à violência, quanto a gente não quer mais reproduzir essa violência que já está nos circundando a todo momento, nós, pessoas negras, pessoas racializadas, essa violência do Estado, da sociedade, já nos circunda a todo momento. A gente vai reproduzir em sete, que a gente... Foi o Cid ou foi a Marisa que falou? Coisas que vão além da racionalidade, do momento do set de filmagem, da construção de um filme, que passam por outros caminhos também. A gente vai reconstruir isso, vai criar essa cena de novo. E o quanto isso pode nos fazer mal também, nessa recriação. Enfim, eu fiquei refletindo sobre como a violência é retratada nos filmes africanos. não é algo banal. E quando ela acontece, é algo muito forte. É algo muito forte. É algo muito se marcado, que isso não deve, não pode acontecer. São atos extremos. Enfim, quando assistiu... Eu me lembrei muito de dois filmes em especial que eu assisti no Encontro Cinema Negro. Um em 2019, outro em 2020. Um de 2019 foi o da... Apolini Traoré, diretora de Burkina Faso, o filme Deserhance, que passa a trama no meio do conflito de uma guerra civil na costa do Marfim. E quando estoura esse conflito e que a casa da personagem principal é invadida pelo Grupo Abel, cara, é a coisa mais agoniante que existe. Não é uma parada bonita. Tem um trabalho de direção de atores incrível, inclusive, diga-se de passagem, para conseguir transmitir essa emoção, essa agonia que é a violência, que é uma guerra civil, o que estava acontecendo. Não existe uma romantização. Eu acho que a gente romantiza a violência, a gente usar ela como artifício, nesse aspecto, a gente vai só perpetuando esse estado. A gente precisa realmente virar essa chave. Eu acho que a gente tem pensado nisso, trazendo a ancestralidade, a espiritualidade também. Não é que a gente não vai falar sobre isso, a gente fala o tempo inteiro, mas a gente fala de outro lugar. a gente fala de outro lugar, porque a nossa sociedade acostumou a se ver de preto sofrendo. Agora, eu quero ver pessoas pretas felizes na tela. Também. Não é esquecer dos problemas, não é não falar sobre eles, não é fazer denúncia. Eu acho que a gente é provar que a gente está vivo, que a gente resiste, e tanto que a gente resiste, que a gente quer uma outra realidade. E a gente cria uma outra realidade através do cinema também. É isso. Faço palavras. Muito bom, Isabela. Me fez... Algumas coisas que vocês falaram nas primeiras falas de vocês, e agora com essas falas de Isabela, me fez pensar nessas relações, que é algo que eu sempre vi... Sempre volto, assim, sobre como a gente se relaciona nesses sets, desses cinemas que a gente vem fazendo, a contraponto dessas violências que, de alguma forma, a gente já vivenciou em sets hegemônicos, por exemplo. Porque, de certo modo, claro que a gente vai entender o quanto a gente está dentro de uma estrutura que nos impede de acessar posições de poder, vamos dizer assim, dentro do mercado do cinema. Tanto que a gente vivencia até hoje uma disputa de narrativas muito grande aqui no Brasil para acessar mercado, para acessar meios para fazer cinema, os nossos cinemas. E a gente vai vivenciar de alguma forma essas violências dentro desses sets hegemônicos. Já passamos por alguns. aí eu penso nessas mulheres que são técnicas de som dentro de um espaço em que é um lugar de predominância masculina e para a gente que está nesse lugar de mulheres negras é uma dupla violência de machismo e racismo. A gente tem todas as outras opressões que a gente vivencia dentro da sociedade que nos sets hegemônicos vão estar contidos porque a gente está falando de relações de pessoas. as estruturas de hierarquia de dominação e aí eu gosto sempre de pensar como essas hierarquias dentro dessa lógica ela é na lógica da dominação e não de uma outra lógica. Porque se a gente pensa na hierarquia a partir de outra cosmovisão, outras filosofias, as filosofias africanas, enfim, outros modos de organização a gente vai ver uma outra forma de se organizar em grupo. As hierarquias até vão existir mas de uma outra forma não numa lógica de a gente dominar o outro. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessas relações também porque eu acho que e aí eu fico pensando muito também nessas mulheres que fazem som nesses locais e a gente assumir esses locais que são assim determinados para homens brancos, cis, a própria direção também que é um espaço onde a gente tem ali aquele lugar que foi tão endeusado por esse cinema de autor, por exemplo, e aí a gente vai contrapor também essa lógica de uma única autoria, de uma, olha, esse ser iluminado que é o único autor de um filme, como pensar sobre isso em um cinema em que várias mãos estão ali fazendo filmes, fazendo aquele filme, tipo assim, a minha direção de arte está ali pensando a cor desse filme, pensando a estética desse filme, assim como as outras pessoas que estão ali, então eu queria que vocês comentassem um pouco também essas relações, como é que vocês percebem essas diferenças também em transitar nesses diferentes sets, entre esses sets que não sei se tradicionais, mas eu acho que hegemônicos é a melhor palavra para pensar sobre esses sets e esses sets de filmagem que a gente quer fazer, que a gente quer vivenciar e que a gente quer oferecer aos nossos, né, que vêm trabalhar com a gente, assim. Ai, gente, Cid, adoro isso falar, Isabela também, gente, super contemplada, Cid, inclusive, obrigada aí pela lista, pela lembrança, você foi falando, eu falei, é, fulano, foi ótimo, foi ótimo, morrer e ver, enfim, muitas outras, muitos outros também, assim, né, a gente só tem a agradecer porque cada um deles, inclusive muitos que vocês já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar e são amigos e amigas e amigas que eu tenho um grande carinho e amor e respeito. Acho que falar disso, né, essa questão de afeto. Amiga, eu vou ter, Lu, eu vou tentar, dá para se formar, né, eu vou tentar responder a pergunta enquanto profissional do som, em set, e ao mesmo tempo falar uma coisa que enquanto o Cid estava falando, a gente vem com a Sena Gabriel, o Erisson e tal, e a gente vem pensando assim, o que é o cinema negro é político, né, eu acho que o cinema negro, ele é político em si, na sua forma, no seu conteúdo, seja o tema a ser discutido. Ter um corpo preto, historicamente, ter um corpo, né, e uma produção que historicamente tem sido excluída é fazer política, né, política não significa ser profetário, é ter algum tipo de ação e combate. E combate, às vezes, é falar sobre amor, como a Isabela falou, às vezes, ela quer ver também pessoas felizes. E eu lembro muito que a gente estava conversando sobre botar casais felizes, relações saudáveis, né, porque a gente tem que colocar relações abusivas, né, a gente não tem muito disso. Então, como representar relações saudáveis entre nós? Então, assim, a gente vem discutindo também dentro do cinema negro como um cinema de acolhimento, mas não é acolhimento porque eu vou passar a mão pela cabeça, mas eu vou entender porque quando eu estou em set, principalmente, eu sou contratada principalmente por mulheres negras, mas os homens negros aqui em Salvador também têm me contratado com as suas produtoras, a gente percebe que o olhar é um olhar de acolhimento e de respeito e de respeito ao profissional que você é, mas também ao sua história, né, você não está ali apenas como um mero técnico, você fica, um mero técnico que vai apertar o rec, desprovida de toda uma história, de uma carga, você tem uma história, né, e essa história de alguma forma ela é valorizada e há uma escuta para isso. Então, eu tenho em alguns momentos te dar a oportunidade de falar e ter escuta principalmente pensando e refletindo sobre o som no cinema e a escuta afrocentrada, né, que é um exercício diário, ou seja, que escuta é essa? E aí, se ele foi falando dessa questão de abominação do dominante, entre muitas associações dominantes, né, mas é, ele traz, né, esse cinema hegemônico com a asepsia sonora, que é uma limpeza, que é a ideia de clima na fotografia, e aí, o que a gente pode provocar com ruído? E que ruído é esse? Não é que preenche narrativamente, esteticamente, e também fala e desenha também um questão de território e corpos, corpos nesse espaço. Então, pensar nessa escuta, né, pensar nesse revestimento, nesses métodos de fazer. Agora, eu imagino que é um exercício difícil, né, porque nós fomos forjados numa construção de um cinema hollywoodiano asséptico. então, quando eu vou conversar com irmãos e irmãs, pretos, pretas e pretes, é difícil, às vezes, a compreensão de um exercício da escuta não asséptica. Por quê? Porque há algo construído e precisa ser desconstruído. E esse processo de decolonização da escuta e do sentir, ele é um exercício diário, é um exercício de uma mesa, é um exercício de uma troca. e nesse contexto de pandemia houve aí uma lacuna, então, muitas vezes, espaço. Então, quando a gente se encontra, é nesse momento que eu vejo a fotografia do Ariel Fer e aí da Mamba e aí eu falo, hum, essa fotografia, é nesse momento que a gente troca e ele faz assim, preta, depois que você me falou aquilo da escuta, eu estou refletindo só sobre isso. E isso é essa troca em sete. Ele toda hora fala assim, quando a gente se encontra ali, depois que você falou aqui. Então, é esse exercício da troca ali que vai ocorrendo. mas também tem que estar aberto à escuta e aos desafios. Como o Lu, que eu sempre cito isso, eu vou citar a Lu com a questão do espelho, desse documento do filme de Lu, que logo, logo está aí nas telinhas e aí nas telonas. E aí, quando o Lu aceitou, assim, esse desafio e me convidou para trabalhar como diretora de som. E o que é pensar essa direção de som. e o Adam super parceiro a gente caiu. E o Adam está ali super parceiro. Opa, voltei. E o Adam ia fazer que nem o André lá mais uma vez, você não sabe o Armengue que está aqui. Ele falou isso uma vez, eu adorei. E aí, a gente tem construído, né, nessa perspectiva de sentir. E o que é se sentir? Porque, historicamente, também, essa percepção hegemônica, ela é dada da separação da razão e da emoção. e nossos corpos, eles não estão separados. A gente precisa entender isso. Quanto mais a gente, principalmente a academia, ela tenta fazer isso. Quanto mais a gente se obriga a separar a nossa razão da nossa emoção, a gente se auto-sabota. Então, a gente vive um eterno aprisionamento, não é? No seu sentido, desvalorizando o nosso sentido e achando que a razão é o primor. Então, é isso. Então, repensar isso, esse lugar de escuta, de sentir, e sentir mesmo. é decolonizar. E é uma prática, assim, a pessoa com 30 anos, forjada num cinema holidiano, não se constrói de um dia para o outro, não. Mas eu acho que são espaços como a EBE, são espaços que estão sendo construídos como a MIMB, TOCAIA, que vai fazer com que a gente possa refletir cotidianamente. Inclusive, são as nossas pesquisas. Porque eu lembro que quando o Lu conversou comigo, amiga, sobre o modo de fazer elecó, eu disse, entendi. e aí foi aí que eu aprendi a ideia, a percepção do modo de fazer. Quando eu vou discutir o ruído, quando o Cid está aí discutindo, gente, esse tema é ótimo, da curadoria. Incrível. Quando Isabela também traz, então assim, a gente está, ok, além de produzir, a gente pesquisa, a gente avança, porque a gente está entendendo que a gente precisa ocupar os espaços. E quem vai falar sobre as nossas pesquisas, se não formos nós mesmos, mas a questão toda é essa também, é uma coisa que eu sempre falo com o Edson, a academia é difícil e muitas vezes intragável. Sabemos quantas lágrimas já derramamos e quantas vamos derramar. como nós estamos hoje possam ir à frente, né? Então, amiga, assim, não sei se eu estou respondendo, mas é sempre um desafio estar em sete, mas eu sou muito, agradeço muito que eu posso fazer um trabalho como profissional em que eu olho para o lado e seja respeitada como técnica. Já aconteceu, já, de não ter sido, mas não foi em produção preta, foi em produção, enfim, não quero comentar muito, que eu saí muito mal e que me fez repensar também se seria esse o lugar de escuta, mas a gente entende que é desafiador em qualquer lugar que estejamos, né? E que a gente precisava continuar, então, foi punk, foi difícil e principalmente porque eu entendo o seguinte, quando qualquer sete desvaloriza o som, ele não está desvalorizando apenas o som, ele está me desvalorizando como um profissional e como uma pessoa que passa o dia estudando sobre som, e não é só tecnicamente. É entendendo ali, quando eu sento com o Gabriel e com o Elson, que a gente dura quatro, cinco horas tentando estudar sobre som, a gente não está fazendo isso brincando, então, quando se desvaloriza o som em sete, para mim, está desvalorizando quanto profissional e quanto pessoa. E acho que é, e acredito que é nisso também que a gente tem que pensar nos modos de produzir, com respeito, com humanidade, entendendo o histórico, entendendo quem somos, e não colocando, às vezes, lógico, o dinheiro, ela vai pagar nossas contas, ninguém aqui vai romantizar que tem que fazer só por sem dinheiro, pelo amor de Deus. Não, dinheiro para pagar conta, por favor, e que a gente ganhe mais para poder pagar bastante, não só pagar para a gente passear o ruído. Mas o que acontece, às vezes, a gente sente também que quando tem o dinheiro, como decolonizar a possibilidade de ter propriedade e perceber que não é sua, às vezes, quando você ganha de tal, é do coletivo ou ele está ali para pagar, mas o fato de pagar não significa que eu vou subalternizar a pessoa. Então, como também decolonizar esse pensamento de propriedade e de riqueza a partir de um bem que não necessariamente é seu. É um desafio, né, gente? Ainda mais com a sociedade tão desigual e tão colonizada como a nossa. Acho que é isso. Perfeito. Perfeito, Marisa. Me fez pensar em algumas coisas também, mas eu queria saber se Cid, para fazer essa roda, passar a palavra, e se Cid queria comentar também. Eu sou uma pessoa muito lerda, assim, eu esqueci qual foi a pergunta, eu viajei aqui nas reflexões de Marisa. a gente tem, eu vou tentar reformular, né, também, porque o Marisa falou tantas coisas que eu fiquei aqui pensando também, né, mas essas nossas relações dentro do set, esses desafios também, né, porque, assim, a gente entende, eu acho que a sua fala sintetizou muito bem isso, quanto que essas opressões que a gente vivencia na sociedade, enquanto raça, gênero, elas também vão estar presentes em nossas relações de trabalho, nos sets hegemônicos que a gente já vivenciou, né, em algumas relações que a gente vai vivenciando profissionalmente também, então, quando a gente entra num set, a gente propõe um set de cinemas negros, não dizendo que vai ser romântico, que eu acho que a gente entende que relações são relações, né, existem as nossas crises também, né, eu acho que, enfim, não há romantismo, né, em nada, né, eu acho que tem formas melhores de lidar, mais humanizadas de lidar com a coisa, né, que eu acho que Marisa até pontuou bem isso, como é que a gente conversa, como é que a gente dialoga, como é que a gente escuta, né, que eu acho que o respeito e a escuta são as bases desses cinemas que a gente vem propondo, né, então, como é que você sente isso, né, nesses sets que você vem propondo e nos sets que você, de repente, já vivenciou, já, não sei, passou por alguma situação ou não também, né, não sei, mas, uma coisa que Marisa falou também, para pegar esse gancho, assim, me fez pensar na imagem geladeira, é essa relação que a gente quer representar na tela, que tipo de relações, né, a gente quer representar também na tela, né, e aí eu fiquei pensando nessa relação que os personagens do Ima de Geladeira, eles têm, o quanto que é saudável e é o tipo de relação que eu queria ter visto na minha adolescência, assim, né, que a Margot e o Ícaro ali interpreta, é uma relação muito de, é, de companheirismo, né, entre aqueles dois, personagens, assim, né, enfim, eu fiquei pensando um pouquinho na geladeira em alguns momentos da fala de Marisa, e aí, enfim, misturei tudo e agora eu quero que você fale aí um pouquinho. Vamos lá, vou tentar coar esse soco. Ó, sobre os sets de cinema, os sets de filmagem, é muito louco isso na minha vida, porque todas as pessoas que trabalham comigo em sets de filmagem, já falei alguma coisa, eu não gosto de sets de filmagem, eu não gosto de sets, e esses dias eu tava refletindo, fiquei pensando, na verdade, eu acho que, não é que eu não gosto de sets de filmagem, eu acho que eu não gosto da maneira como os sets de filmagem estão postos, né, que é essa coisa que a gente tem que, porque é bem isso, modos de fazer, de pensar e fazer cinema negro, porque, é, essa dimensão do cinema, ela não tá só na tela, no momento que a gente tá vendo o filme, ela tá em tudo, então, esse olhar dominante, essa escuta dominante, essas relações dominantes, elas também estão sendo combatidas no nosso set, e isso é um trabalho, assim, extremamente delicado, é, pra se pensar equipe, pra se pensar funções, pra se pensar possíveis hierarquias, mas, assim, eu tenho uma trajetória limitada também em sets de filmagem, trabalhei em poucos filmes que, que eu não tava na figura da direção, então, foram trabalhos mais pontuais também, aos quais a gente sempre tem críticas, mas que eu tive sorte de trabalhar em filmes com grana, e ao mesmo tempo filmes de amigos meus, de amigas minhas, nessa figura de direção, trabalhar com amigos, né, que o próprio fato de estar trabalhando entre os seus, entre amigos, entre amigas, já também nos leva pra outra dimensão, né, de que são relações profissionais, obviamente, mas existem outros tipos de relações já construídas ali, já existe um respeito estabelecido numa vivência para além do trabalho, para além do profissional, que se estende para o set, mas nos, nos, nos sets ao qual, aos quais eu dirigi, a gente sempre pautou isso, assim, de entender muito como os departamentos vão funcionar, de entender como é que essas hierarquias, elas funcionam, porque é muito difícil a gente pensar que está todo mundo ansioso para uma diária longa, porque tem pouco dinheiro, porque tem que fazer muita coisa numa diária só, está todo mundo ansioso porque quer botar a mão na massa, passou meses estudando sobre aquilo, pensando aquilo, concebendo, para fazer, e chega num momento que está todo mundo, assim, 15, 20 pessoas numa locação para fazer um filme, e está todo mundo ali entregando, às vezes não entregando tanto, mas entregando o que tem de melhor, assim, o que melhor pensou, então é muito difícil, porque qualquer espécie de ruído, assim, pode, a gente pode estar falando do trabalho da pessoa, mas a gente pode estar falando da pessoa em si, aí eu não sei se a pessoa criticou uma ação minha, ou se ela estava me criticando enquanto pessoa, então, eu acho que é também esse próprio exercício de estarmos repensando, a partir do próprio set de filmagem, as nossas relações, as nossas hierarquias, enfim, é um trabalho difícil, mas estou gostando cada vez mais do set de filmagem. Que ótimo, eu adoro o set de filmagem. Pode concluir, você ia falar, Cid, você ia falar mais? eu ia tentar agora falar sobre o ímã de geladeira, que você tinha provocado também, sobre a construção desse casal. Eu acho que é bem isso, a gente precisa, muito ver casais pretos em sintonia e harmonia para além, obviamente, qualquer problema existe em qualquer lugar, mas a gente sabe que as nossas narrativas, elas estavam subjugadas a um lugar de violência sempre, exclusivamente. Então, eu quero abominar esse lugar da violência. Então, os meus filmes estão pautados em outros tipos de relações. Então, e aí, é muito massa que a gente vai buscando referências, que a gente vai encontrando, assim, dentro do próprio cinema negro, que tem filmes como Sem Asas, que tem o trabalho de um elenco, o casal, que é muito incrível também, mas ao mesmo tempo, é um trabalho que se a gente não está continuamente pensando num cinema específico, num cinema que a gente quer construir, a gente chega num momento que fica assim, gente, e agora? Qual referência eu vou usar aqui para construir essas cenas de casal, de amor preto? Sabe? Tipo, é muito doido isso, porque à medida que você está querendo construir aquilo, você vai percebendo não tem, às vezes é partido zero mesmo, é tipo, fabular aqui, enfim, pensar em construções outras, em áreas outras, enfim, na minha família, enfim, outras referências, que inclusive são referências que são deslegitimadas no cinema hegemônico. Às vezes, se eu vou dizer que a referência daquele casal são meus pais, a galera branca quer que eu diga que saiu de outro filme, entendeu? Ah, eu construí esse casal pensando naquele filme e tal, busquei referência numa total, não sei o quê. Então, é um processo bem difícil. E dirigir Margot Oliveira e Icaro Olavo, foi uma experiência muito massa, muito bacana, assim, mas também foi muito doido, porque foi construir essa relação de um casal durante a pandemia. Então, como era que a gente fazia, enfim, eles se tocavam, eles se abraçavam, eles se beijavam, como é que a gente ia fazer isso? Tirar as pessoas de sua casa para fazer ensaio, para fazer preparação de elenco, e a gente conceber uma coisa assim que era, na preparação de elenco, junto com a incrível Amanda Rodri, cheiro, mulher, se admiro demais, a gente pensou numa coisa que foi desenvolver o olhar como sentido tátil. A gente precisava que Margot e Icaro se tocassem pelo olhar. Ai, meu Deus, a bateria está acabando, fé. E aí, foi isso, assim, era bem louco. E aí, já no primeiro momento, na primeira reparação de elenco, eu fiquei completamente arrepiado, assim, porque eles se olhavam e eu ficava, é isso aí, é isso aí mesmo, era isso que a gente estava pensando. E, exatamente pelo fato de que são pessoas racializadas e que entendem tudo aquilo que a gente já tinha discutido virtualmente, no primeiro momento que a gente chegou, chegaram lá e entregaram, assim, o que a gente estava pensando, sabe, enquanto conceito, enquanto narrativa, enquanto relação, enfim, é um pouco dessas viagens aí. E dirigir Severo, né, que, nossa, deve ter sido muita potência, né, imagina, muito bom, muito bom. Severo foi um pouco dessa mesma coisa, assim, a gente teve encontros virtuais com Severo, não tivemos nenhum encontro de preparação presencial, e o Severo da Celina chegou lá e era, tipo assim, era quase que takes únicos, entendeu? O que não funcionava não era porque não funcionou por causa de Severo, foi porque outra coisa, uma luz, não sei o que, uma fumaça, tal, mas, nossa, sete de preparação de elenco e sete de filmagem de uma geladeira era só arrepio. Tem alguns comentários aqui, muito bons, vou exibir alguns deles aqui, Iris, Iris Brito, do Tocaia, Paterona aí, o João Soares também deixou aqui um recado para o Cid, muito bom, Erison, Erison Pedro, do Cinema Negro Sonoro, obrigada, Erison, obrigada por estar aqui, passaram por aqui também a Manu, Manuela Veloso, nossa parcerona, Isabel, queridona, saudades, Tocaia presente, né? Taylone Cruz, Matheus Brito, João, Liz, Neto, enfim, são pessoas queridas que estão aí marcando a história da IgB, dos nossos trabalhos, nossas parcerias. Então, gente, deixa eu ver o que a gente pode, porque eu anotei algumas coisas aqui, porque vocês vão falando e minha cabeça vai fritando bastante, assim, né? E aí eu fui pensando também do que a gente, assim, nesse todo, né? Porque eu acho que alguns de vocês foram citando e quando a gente fala, nossa, a gente escreve, a gente pensa nesse filme que a gente quer fazer, a gente pensa nos tipos de relações que a gente quer propor em sete, a gente, enfim, cria os festivais, que eu acho que são outros espaços que, como o Silvio falou, são espaços que a gente vai também construir para que os nossos filmes, eles tenham uma janela, né? E que a gente possa transitar nessas janelas, né? E aí isso interfere também nessa curadoria que a gente já discutiu, já experienciamos alguns de nós juntos, né? E discutimos em algumas situações filmes e a gente receber filmes como os filmes que a Isabela participou, como Madiela, né? O próprio Elecô, que ela não participou, mas que ela vai ali transitar com as meninas, trabalhar com as meninas e falar sobre o filme, escrever também sobre o filme. Então, eu fico pensando muito nesse lugar, do quanto que a gente constrói esse universo, né? Para poder também fazer existir o nosso cinema. Acho que tem outras pessoas falando sobre isso também, hoje em dia, né? como a Tatiana Cavalho com o Quilombo Cinema, né? A gente vem aqui reverberando isso também, né? Nos pensar, no fazer, no escrever. Isso é muito bom. Acho que esse momento é um momento muito forte para a gente, né? Eu acho que Marise fez uma apanhada aí de como a gente vinha pensando o cinema negro nos últimos anos, né? Das fotos urgentes que a gente veio trazendo, né? Enfim, como a questão da representação, a representatividade, depois o afeto que foi muito presente e a gente pega filmes como Café com Canela e outros filmes que vão vindo nesse mesmo momento, né? Ima de Geladeira agora que vem com terror, mas vem com uma proposta de afeto muito bonita, assim, nessa relação entre esses dois personagens. E aí os filmes da Marielas, por exemplo, no momento em que a gente perde ali a Marielle Franco e aí as meninas... A gente responde com o filme. Eu acho que tem... E assim, eu me arrepio só de pensar nesse filme porque a gente pensa... Uma coisa que Marise falou que é o processo de sentir para a gente fazer filme, né? E eu acho que o... A coletiva Mulheres de Pedra, a coletiva de audiovisual, o Eleco, né? Tinha muito disso, do sentir, da performance, do corpo muito vivo, do ritual, né? Esse cinema ritual que as meninas propunham ali. E aí, se a Isabela puder falar um pouquinho também desse processo, vai ser bacana, assim. Ah, sim. Pegando no gancho do que o Cid falou também sobre as questões das referências, às vezes as referências estão muito mais próximas da gente. Não só o que... O academicismo e tal. Isso. A dita, né? Ah, que eu vou tirar do filme não sei o quê, de não sei aonde, do cineasta tal, da fala tal, enfim. Às vezes as nossas referências elas podem transitar por outros lugares também. Assim, pode ser uma referência de um filme, de um ator, de um diretor, roteirista? Claro que pode, mas também não é só isso, né? Acho que a gente é... É mais amplo mesmo, né? Enquanto essa questão, né, tipo, do som muitas vezes ser desrespeitado, Maris, no cinema, teve um tempo, chegou um momento que, assim, eu falei, não vou me estressar mais, sabe? Algumas produções e tal, né? Tipo, somente coisa mais comercial que você está ali fazendo um trabalho e tal, né? Um outro tipo de relação, assim, eu fico pensando, eu tenho que dar o lau da pessoa e vai fazer o que ela... Assim, o que ela... O que ela fizer com a informação, né? Aí o problema é dela. É claro que a gente também fica preocupado com o resultado, enfim, né? Mas foi uma tática e realmente, assim, é uma coisa que eu vim vendo, assim, que, cara, é essa... Quando eu fui trabalhando mais com pessoas negras, assim, porque a gente fala muito, né? Não é assim, Mulheres, entra no feminismo muitas vezes e tal, mas quando a gente vai para outro aspecto, assim, do cinema negro, eu trabalhei já com muitos homens e que eu fui respeitada também, né? Acho que, assim, como pessoa, enquanto profissional, né? Assim, de você... Assim, de acontecer o respeito mesmo nessa relação, né? E aí, eu perdi um pouco agora na tua pergunta, calma, que são muitas coisas reverberando aqui das falas de todos, assim. Eu puxei um pouco do que Marise falou, né? Do quanto que o sentir, ele faz parte da nossa estrutura, da nossa existência enquanto ser mesmo, enquanto ser negro, ser negra, né? E com toda a energia que a gente carrega, né? Com toda, enfim, toda a nossa memória, né? Corporal, ancestral, que a gente carrega, que eu acho que é muito forte e eu acho que a gente sente muito, assim, né? Pelo menos na minha, na minha cinevivência, eu sinto muito. E eu acho que é isso que me fez me identificar tanto com o processo do Elecou, né? De um modo geral, não só o Elecou filme, eu acho que primeiro esse encontro, mas depois todo o processo de fazer filme que vocês desenvolveram, Que vocês vivenciaram, vivenciam, acho que é algo que fica, né? Na nossa, nas nossas formas de fazer, assim. E aí, enfim, eu pensei aqui nessa questão, né? De vocês trazerem a questão da performance e o corpo de forma tão presente, eu acho que isso é muito forte no cinema de vocês, não só em Elecou, como aí a gente vai pensar nos outros que vieram depois, e nas contribuições também, porque tem o Kijawa, e aí tem o Madielas, e o quanto que a gente vai usar o cinema nesse sentido também para a gente colocar para fora o que a gente sente e o que não cabe aqui dentro e o que a gente quer compartilhar e que não dá para a gente carregar sozinhas, assim, né? Enfim. No Elecou tem sempre essa pergunta do como pôr para fora, né? Como pôr para fora? Eu escrevo um pouco sobre isso na minha monografia, quantos pôr para fora existem em uma mulher preta, né? E esses desdobramentos, essas vivências cinematográficas, estéticas, essas experiências estéticas, coletivas, né? Que a gente teve, né? Do ritual para a performance, da performance para o ritual, e de como a arte tem essa convergência, né? Entre o sagrado, né? Ou é o, tipo, entre o extrasensorial, talvez, também, e o nosso sentir aqui, né? Eu acho que tanto o Elecou, quanto o Quijal e o Mardielas tem muito isso, o Feminina também, né? O Mardielas é, ele é um ritual de passagem, né? A gente fez, assim, em uma semana depois, né? Foi um ato urgente mesmo de protesto, né? De indignação e o ritual de passagem, né? Nesse momento muito difícil, né? Que foi o assassinato da Marielle, que faz quatro anos que a gente não tem resposta. A gente sabe a resposta, na verdade, né? Mas a gente não tem a resposta da justiça, né? Porque saber a gente sabe, mas... Foi isso, né? Foi um momento que a gente transbordou nesse sentir, né? Transbordamos através do cinema, transbordamos juntas, nos aquilombamos, né? E fizemos um rito de passagem, um filme, um ritual manifesto, né? Que mescla cenas mais documentais e transbordamentos, tipo, no campo da performance, né? Na composição da fotografia, trilha sonora, né? Todos esses transbordamentos, né? Desde o momento que a gente se reúne após o ato na Casa das Pretas, que a gente se reúne para marcar o dia, né? Que a gente se reúne, o que cada uma estava trazendo ali, a gente conversa, desenvolve, né? E o que cada uma vai trazer, traz de si ali, né? E falando sobre o corpo no cinema, né? Se a gente pensar, o audiovisual é um trabalho muito físico, né? Principalmente a gente que é operadora de áudio, né? De carregar, muitas vezes, também, né? Os fotógrafos, de carregar o equipamento no corpo, né? De fazer toda essa movimentação, é uma movimentação com... Mexe com o corpo também, né? O cinema é um corpo... Você tem que estar de corpo presente, tem que estar com a disposição, força ali, né? Que é um trabalho muito desgastante também, né? Essa jornada, às vezes, longas, né? E a gente pensar, né? De o que a gente traz no set... Leva para um set de filmagem, né? Como está o nosso corpo? Como está a nossa mente e espírito? Nossas emoções nesse momento em que é um esforço coletivo e em que todo mundo está muito concentrado na sua função específica, mas pensando também um todo, para compor um todo, né? Esse esforço coletivo. Falando um pouco mais do campo ritual, toda a preparação, se a gente pensa, né? Desde a preparação dos equipamentos, de pensar junto, de estar junto ali naquele momento, às vezes, naquele momento do café da manhã, né? Em que a gente vai, se olha, se cumprimenta, e aí todo mundo vai fazer o que tem que ser feito, né? E tudo isso faz parte, né? De uma ritualística, se a gente parar para pensar bem, né? Assim, existe tudo isso, né? E a própria composição de cena mesmo, né? Quando a gente faz uma performance para um determinado fim, eu que estou fazendo som, eu me envolvo de uma forma, quem está na fotografia se envolve de outra, quem está no figurino se envolve de outra, quem está ali performando, né? Também tem um outro envolvimento, né? E que essa união de experiências compõe uma atmosfera, né? Essa união de experiências, de conhecimento específicos e mais amplos, né? E aí, eu fico pensando, né? Nessa separação, né? Que é colocada no mito da racionalidade, né? Em que o racional está separado da emoção, o espiritual às vezes nem existe, né? A emoção é algo que é um problema, mas como? Se a gente está o tempo inteiro falando de afeto, de se afetar, como é que a gente sobrepõe, subjuga as emoções e o espírito para reinar a racionalidade? Assim, acaba, a conta não fecha, né? É uma grande contradição no final das contas, né? Porque o cinema, a gente trabalha com emoções, a gente trabalha com os sentimentos das pessoas, doas, os nossos e das pessoas que vão assistir a obra depois, né? De como aquilo vai impactar, né? Às vezes, a pessoa, a arte em geral, né? Mas o cinema mais especificamente na construção da imagem, né? Como é que ela atinge um outro campo que não é a racionalidade? A gente pode entender o filme sem passar pela essa ordem de pensamento. A gente pode entender um filme, uma obra de arte, de outra forma, com o nosso corpo, com o nosso sentir, e que a gente vai digerindo e vai, talvez, indo para o campo do pensamento, para se transformar em palavra, tipo, em uma reflexão nesse campo, né? Mas as formas de entendimento sobre uma determinada coisa são múltiplas, né? A gente pode entender de várias formas, né? Passa a palavra aí, gente. Muito bom, muito bom. Estou reverberando aqui. Eu acho que... Marise, você quer falar? Alguém abre o microfone. Foi eu, amiga. É porque a Isabela falou isso e aí eu já tinha até anotado aqui que você falou de cosmovisão, né? Eu lembrei de cosmo-percepção, né? Porque acaba refletindo nesse ponto, né? As cosmo-percepções. É que já acabou de chegar um guri aqui e eu parei aí. Mas aí, eu não sei, amiga, eu já ia perguntar porque aí eu fiquei logo... Porque, de fato, a mamãe pega. Dessas questões que, de fato, fica reverberando, né? E aí, o Cid falou dessa questão dos exemplos, das referências também que a Isabela acabou citando também. Que eu lembrei que Larissa, pulando a dital, que eu sempre vou te citar, ela disse, Larissa é maravilhosa. Ela disse assim, quando ela entrou na universidade, as pessoas ficavam perguntando qual era a referência e aí alguns, né? Diziam que... Não sou a maioria, não, mas é que sim. Alguns diziam muito os clássicos brancos e aí ela dizia, mas eu não assisti isso. Onde foi que eu iria assistir esse tipo de filme? Esse filme. Porque a ideia é que você já entrasse pronto. Mas aí, você iria assistir na universidade, não seria um espaço justamente para exercitar. E aí, ela disse que ela aprendeu que ela podia dizer minha referência com a sessão da tarde, assim. Resumindo, né? Eu acho isso muito bonito dela. Porque, de fato, é, né? Eu fico já assistindo no Xena e no SBT e Hércules. Mas isso não significa que a gente mantém, né? O padrão. Porque a gente começa a ter vergonha de achar, né? Mas isso era o que eu passava na televisão, gente. Eu fui para o cinema e a gente já era adulta, né? Então, quando eu fui assistir uma sala de cinema. Então, essa é a nossa realidade. E a gente não pode negar isso porque é isso que nos motiva também a desconstruir. Né? Porque se a gente não está lá, eu quero estar lá. E hoje, hoje eu estou escrevendo o segundo longa que é uma comédia com cinco mulheres negras, todas solteiras, falando sobre a solidão da mulher negra. mas a ideia é que vocês vão com média. Mas para quem? Para que cheguem na sala que minha mãe possa assistir. Porque às vezes a gente fica muito fadada a achar que isso tudo fica... Que é aquela questão também que Cid falou. Será que do índio de uma geladeira que fulano interpretou ou não interpretou? Mas eu acho que é isso e a gente vai seguindo o palha. E tem uma outra coisa da questão da curadoria que eu também fiquei pensando assim. Se discutindo tanto de curadoria, a gente está pensando agora quem vai fazer a curadoria da mostra de cinema negro sonoro? Que é discutir som dentro da perspectiva do Centrada. E agora, quem é que vai fazer a curadoria? A gente está... E júri também, né? Enfim, já estou contando aqui que a gente vai ter uma mostra de cinema negro sonoro. Mas assim, logo, logo vai começar a descrição. Mas aí a gente pergunta e aí? Quem vai discutir e em que pé? Como é que a gente vai desenvolver e desenrolar essas perspectivas? Outra coisa é a questão que eu acho que às vezes eu sou meio... Parece que eu sou romântica, né? Eu acho que eu lado canceriano florano. Gente, eu não sou romântica, não. Inclusive, passei por um BO assim, bem difícil em um set nosso em que eu achei que teria um acolhimento e bem no contexto de pandemia não houve acolhimento. E eu estava gestante, né? Enfim, nós que em algum momento a gente sabe como a gente fica alterada em determinada situação. Mas isso eu conto depois nos bastidores, porque vai ficar gravado. Mas... E uma outra coisa que é positivo que aconteceu foi... Cinco Fitas. Ele é um filme inicialmente sem... Com recurso dos próprios diretores da Vilma Martins e do Heraldo de Deus e junto com o Djalma, né? Que eles compõem a sujeito de filmes. E aí a Saturnema estava enquanto Gira Gira Pomba e outros parceiros e parceiras. O que acontece foram quase 30 pessoas e rolou muito afeto, né? Então, isso é muito... Isso é prova de que é possível se fazer um trabalho grande com afeto. E eu acredito que Cinco Fitas reverbera no mundo porque o modo de produzir ele reverberou internamente. Então, houve escuta e houve atenção. Lógico, os pequenos conflitos existem, né? Somos humanos, mas ele teve muito afeto. E um outro exemplo também vivendo com o Heraldo foi o Moro Cajazeiras que é um bairro bem afastado do centro da cidade e a gente estava gravando. Eu estava com dois meses de pareda, né? Bem dois meses toda inchada ainda e vi uma... Eles iam gravar uma pílula para a ONU e aí vi uma Martins que é muito minha amiga que eu amo muito bateu o perfil e disse assim ah, eu quero Marisa e aí Djalma inclusive Djalma pediu perdão depois de desculpa depois eu vou contar porquê e aí Djalma falou não, mas ela acabou de parir aí Vilma fez não, mas ela está em condições ela me mandou mensagem Marisa está em condições de trabalhar falei tudo pra mim seria maravilhoso, né? eu falei em setembro de 2020 estava no mundo da pandemia dois meses depois podendo encontrar todo mundo e dar essa refrescada na mente e fui e chegou lá a gente fez o trabalho na hora de voltar meus peitos estavam enormes Heraldo levou algumas pessoas em casa e antes de levar na verdade todo mundo em casa ele estava fazendo o roteiro ele me trouxe aí eu perguntei Heraldo por que você está me trazendo sua pessoa que mora mais distante ele falou assim é porque você precisa voltar pra casa primeiro você precisa ser a primeira a chegar porque você tem um filho pra amamentar a gente quase eu choro, né? Ah, meu Deus posso falar muito antes eu já choro aqui e isso mostra na verdade sabe o que? acolhimento eu fui reconhecida ali não só como técnica mas como uma mãe e isso ah, eu choro eu não posso chorar não tem que manter a pose difícil então o que acontece então ali eu fiquei muito emocionada né? porque era o diretor estava sendo contratada estava sendo paga mas não era isso que importava o fato de estar sendo paga aquela que se vira não era a questão de que existia ali também um outro ser que dependia de mim era o de um pai né? independente de ser pai também acho que ela entendia até entende e essa sensibilidade ficou marcada então foi muito bonito isso né? então acho que a gente é gratidão né? que se fala porque a gente precisa realmente lembrar e eu lembro com muito carinho também que Dija disse assim Marisa me disse falei por quê? ele fez assim porque eu achei e aí quando ele se refez ele disse assim eu achava que o fato de você ter parido você não ia conseguir trabalhar e a Vilma me mostrou que não e você mostrou aqui que era possível estar trabalhando e aí eu queria te pedir desculpa e foi muito bonito isso dele reconhecer que estava na verdade que existiam camadas que precisavam ser desconstruídas não é porque às vezes a gente está não vou chamar o cara o pai mas não vou chamar a mãe porque a mãe sabe? então é uma desconstrução então inclusive reconhecer isso né? então ter Dija Dija Malcalmon reconhecendo e ser um grande parceiro uma pessoa que eu admiro muito porque tem escuta o Heraldo também e outros tantos é sempre um espaço de é de fato perceber que há possibilidades de um cinema de fato com afeto e com acolhimento e com respeito não somente a profissional mas ao ser humano que carrega todo o equipamento como a Isabela falou e além do equipamento carrega uma ancestralidade né? de digamos outro exemplo de eu entrar num lugar no Pelourinho aqui em Salvador e me arrepiar tudo enquanto médio enquanto candomblicista médio não porque Erickson não gosta desse termo enquanto candomblicista entrar num num espaço e sentir uma energia e na mesma hora começar a tremer e a produtora dizer assim você está bem? e ela reconhecer isso enquanto sensibilidade não é? então assim é entender e o respeito que isso aconteceu com dentro de um trabalho também nosso com o produtor Danilo Style assim então são esses exemplos era isso amiga que eu queria compartilhar é porque fica reverberando adoro estar aqui com você emocionadíssimo assim porque é muito bom né? trabalhar num num espaço em que há esse nível de acolhimento de entendimento de proximidade de enfim de várias coisas e enquanto mulher mãe é sempre importante gente olha por favor perguntem a gente é que tem que dizer se a gente pode ir ou não não é ninguém deduzir né? porque fulana não vai ter tempo não façam isso com mulheres nenhuma com ninguém na verdade independente de qualquer pessoa que seja mas principalmente com mulheres mães porque só a gente vai conseguir dizer que de fato né? mesmo porque precisamos desse trabalho né? a primeira pessoa que é cortada de um set normalmente vão ser essas mulheres né? então por favor não façam isso é violento obrigada Marise obrigada demais por essa partilha assim eu acho que enfim eu já admirava o trabalho de Erison de Heraldo de Vilma né? do Djalma também ouvindo essa história já me deixou muito assim emocionada sabe? enfim eu queria agradecer demais né? eu gosto muito do trabalho de todos vocês vocês sabem disso acho que montar essa mesa foi assim muito bom pra mim ouvir um pouco de cada um ouvir um pouco da experiência de cada um né? ouvir mais sobre esse cinema de sentir né? que cada um trouxe né? a falar da Isabela me deixou bastante mexida aqui também eu acho que hoje eu vou dormir pensando em muita coisa né? pensando em escrever muita coisa também e aí eu vou passar a palavra pra vocês pras considerações sinais né? espero que em outras oportunidades né? porque uma hora e meia é pouco tempo pra um papo tão bacana como esse mas eu deixo aí a palavra de vocês pra gente ir encerrando é... e aí Marise pode de repente já emendar né? as considerações sinais depois a Isabela e o Cid mais uma vez eu vou agradecer enquanto o celular tá caindo aqui gente mas enfim nos bastidores a gente conta mas assim agradecer muito amiga mesmo o convite a lembrança o reconhecimento de estar aqui com o Cid que eu grande admiro imensamente estar aqui conhecendo a Isabela a Isabela depois a gente vai marcar tem um contato manter o contato por favor fortalecer aqui o cinema negro sonoro vem conosco nem que sai daqui a gente já marca aqui mesmo Erick e Gabriel estão assistindo aí com certeza eles estão concordando deve estar assim a gente tá precisando de mais pessoas pra discutir essas perspectivas e fortalecer aqui que a gente já tem o tempo todo trocando muito, muito obrigada mesmo só a gratidão eu vi que Bel também tava aí eles também beijo amo você admire muito e amiga o cinema negro sonoro a gente vai ter uma mostra em breve a gente vai estar abrindo as inscrições pro cinema negro sonoro a gente tá com a página agora recém aberta que é o arroba cinema negro sonoro com algumas propostas de oficina então que todas todos e todas estejam atentos e atentas e atentes e outra a gente tá pensando no cinema sonoro não apenas para quem produz som mas especialmente para todos todos os set porque como a gente sempre fala todos aprendemos que estamos para fotografia a gente precisa aprender que estamos também para o som porque o nome do cinema ele também é audiovisual e quando ele se propõe a ser audiovisual a gente precisa estar atenta e atentes para o sonoro né e aí cada departamento tá envolvida nesse processo então isso a gente vai estar discutindo dentro do cinema negro sonoro entre outros e estejam todos convidados a participar desse processo e uma boa semana para vocês muito obrigado eu gostaria de agradecer o convite da Mostra Egbert obrigada Lu por estar mais uma vez aqui com vocês agora virtualmente né espero que a próxima seja presencialmente novamente enfim prazer de conhecer Marise muita satisfação né a gente ainda vai trocar outras coisas muito bom te rever Cid Lu né enfim a Igbel mostra que eu tenho muito carinho assim né desse encontro né enfim tipo eu já morei em Aracaju durante a minha infância adolescência né e aí quando eu voltei com o filme foi também um momento pra mim de muita emoção assim gratidão a todos que organizam essa mostra maravilhosa inclusive é isso gente essa palavra eu também quero agradecer demais 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 o convite da Igber oi Moana é é isso falar da Igber sempre em qualquer espaço eu vou dizer que eu vou me debulhar pra Igber assim porque de fato a Igber essa mostra do cinema negro foi quando eu me senti de fato pertencido ao cinema ao querer fazer cinema já monitorando na Igber fotografando participando de oficina tudo tudo que foi possível eu fiz na Igber exibindo o filme então foi um momento que eu me senti de fato assim estou entre pessoas as quais eu me reconheço e fazia vibrar essa vontade de ai quero cada vez mais quero fazer cinema é isso mesmo que eu quero pra minha vida não sei o que e também mandar um abraço enorme pra galera do Tocaeca isso que sempre fala o nome Iris Brito Kelsilva e Ramon Coutinho abraço vocês Bel saudade demais de você Marisa tava pensando aqui quantas vezes a gente já se encontrou virtualmente e esse presencial não rola saudade de te dar um abraço tomar uma cerveja com você por favor e é isso gente obrigado demais mesmo obrigado lembrando que tem exibição presencial do Ima de Geladeira ainda na programação da Guibé nesta quarta-feira às 17h às 19h30 no Santos Dumont cola todo mundo acho que talvez se fosse falar sobre isso né muito bem o diretor tá convidando viu gente pelo amor da Deus vão todos lá exibição presencial a gente vai poder se encontrar ouvir né isso é importante eu quero agradecer demais a vocês né por esse momento aqui de trocas de partilhas de afeto foi incrível pra mim também é que zoada espero que a gente possa se encontrar em breve você falou em Bel lembrei que a gente precisa fazer um encontro de comida né que Bel é a campeã de fazer inveja das comidas baianas então a gente tava trocando esses dias a gente podia fazer um encontro de comida então vamos aí marcar esse encontro na Bahia em breve tá convidada Isabela também e aqui Aracaju também amiga você falou de uma coisa muito importante pra um set que é a refeição independente dos set e outra coisa a nós eu lembro que lá na roça né no canoblante a gente aprende que a gente não faz nada sem comer primeiro né primeiro você levanta come pra depois inclusive varrer fazer tudo então a gente aprende que a gente precisa alimentar o corpo também então a pensar no set pensar na alimentação do set com muito afeto inclusive eu trabalhei no set que uma das diretoras fazia a comida antes porque ela dizia assim eu emprego nessa alimentação minha energia então que energia eu quero passar pro set isso é muito bonito o que eu vou fazer se eu for fazer gente o histórico é muito bom na cozinha mas eu acho que é isso né essa relação de afeto de ter um momento de sentar Isabela que falou de almoçar ou de fazer qualquer refeição e trocar nos olhares a escuta enfim a gente só conecta e eu também quero vamos marcar aí viu Bel por favor sim não e cozinhar assim eu não sou muito boa também não mas cozinhar é um ato de amor né já dizia minha mãe então vamos nessa né e uma coisa que você falou é importante mesmo assim né pra gente encerrar né mas é importante falar sobre isso né uma equipe ela precisa ter uma boa alimentação e um bom lugar pra dormir gente isso é fundamental isso é o básico da humanização então não vamos esquecer disso pelo amor de Deus equipe bem dormida equipe bem alimentada é uma equipe de sucesso né mas é isso gente obrigada demais oi? não não pensando sobre a questão da comida mesmo a importância assim né tipo que é isso né saco vazio não para em pé e a gente comer mal isso vai reverberar né exatamente eu acho que tá todo envolvido ali né assim né pra gente fazer a missão né é isso exato ai gente obrigada muito bom estar aqui tratando com vocês até breve que seja breve mesmo pra que a gente se encontre logo beijo tchau 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 tchau